Saio por aí juntando flor por flor Só pra te mostrar o que a vida fez com todo amor Só pra ti, só pra ti, só pra ti Saio por aí juntando flor por flor Só pra te lembrar do que a natureza tentou imitar Quando olhou pra ti, só pra ti, só pra ti Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você Se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Só pra você Assim como eu ando pelo vento junto flor por flor Só pra te enfeitar Se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Só pra você Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Se eu quiser dizer que o universo é feito pra você